Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Morena Crochê. Pra quem não me conhece, eu sou a Morena. E hoje eu venho mostrar pra vocês esse lindo tapete que eu terminei de fazer. Eu fiz eles nas cores azul celeste e o cru, tudo barbante fio 8 da crochética. E meu tapete, a videoaula dele é da Luisa de Lug, e o meu tapete ele ficou com 85 cm de comprimento por 57 cm de largura. Gente, ele ficou enorme. E essa é uma encomenda, eu não sei exatamente onde que a cliente vai colocar, mas eu acredito que seja em porta, alguma coisa do tipo. E eu terminei de fazer, gente, e vou embalar pra entregar amanhã, né? Concluí aí uma encomenda. Esse tapete é da mesma dona desse tapetão que eu coloquei ontem. É da mesma dona, e eu já estou com tudo pronto, gente. Ó, as embalagens tá aqui, tá tudo aqui, tudo bonitinho, tudo pronto. E eu vim embalar, só que antes eu queria mostrar pra vocês, né? E era isso, gente. O vídeo de hoje foi só pra mostrar minha encomenda concluída. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Que vocês tenham aí um fim de tarde com muito trabalho por a frente. Que eu vou terminar de embalar aqui e já vou começar a trabalhar também. Tá bom, gente? Pra você aí que não é inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva. E ative aí o sininho de notificação. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, fiquem com Deus.